Olá, camaradas. Não havendo muito tempo, eu decidi centrar a minha intervenção em três pontos. Primeiro, vou contextualizar um pouco esta candidatura. Depois, vou dar uma ideia daquilo que acho que uma pessoa eleita pelo LIVRE deve fazer. E terminarei com as razões que me fazem acreditar neste partido. Contextualizando, esta candidatura partiu de uma decisão de grupo. Não o iria fazer pessoalmente, porque tenho de momento menos disponibilidade. Mas o núcleo territorial do Algarve acreditou que seria fundamental para o crescimento do LIVRE na região. Tornar estas primárias o mais participadas possível. E por isso, todas as seis pessoas do grupo de coordenação local decidimos candidatar-nos. E eu estou aqui como resultado disso. Mas a equipa é muito maior. É o GCL, do núcleo do Algarve, é o núcleo do Algarve e é todo o coletivo LIVRE. Será em conjunto que vamos trabalhar na mensagem política para o Algarve. A comunicar nesta campanha. Convido-vos a verem o nosso debate das primárias. Para entenderem um pouco melhor os problemas do Algarve. Não há dúvidas de que o Algarve precisa do LIVRE. Em relação à pessoa eleita. Uma pessoa eleita pelo LIVRE, seja ela quem for, é uma charneira entre o partido e a sociedade. Sendo este partido o Partido Partilhado, uma pessoa eleita pelo LIVRE terá de ser capaz de ouvir os camaradas e trabalhar em conjunto. De lhes pedir ajuda sem qualquer hesitação. De errar, porque vai errar. E assumir o erro. E trabalhar para melhorar o que houver a melhorar. De representar o coletivo. De comunicar para fora aquilo que o partido é. E de dar o exemplo, sendo e fazendo aquilo que defende. E finalmente, as razões. Acredito que o LIVRE é, mais do que nunca, um partido necessário, que tem a responsabilidade de concretizar o que diz que é. A alternativa política, profundamente sustentável, igualitária e democrática para a sociedade. No LIVRE, e através do LIVRE, temos de fazer política de forma diferente. O LIVRE tem de ser um partido partilhado. Onde cada membro tem a possibilidade de participar na medida e na forma que decide. Onde se pensa coletivamente no coletivo. Onde se privilegia a ação e não a reação. Onde se pratica internamente o que queremos para a sociedade. Onde se age com otimismo operativo, com garra, sem medos e para a frente. No LIVRE, temos de rejeitar a politiquice. A política feita com base em interesses pessoais e jogos de bastidores. E reconhecer que são estes aspectos que estão na origem do afastamento das pessoas em relação à política e aos políticos. E o que nós queremos não é afastar as pessoas, é aproximá-las. No LIVRE, temos de acreditar que o combate à corrupção se faz com mais democracia e com mais transparência. E nesse sentido, devemos ter como objetivo envolver civicamente e politicamente todas as pessoas. E não podemos desistir disto. Devemos propor, experimentar, querer mostrar que é possível. Temos de ter em mente que o envolvimento verdadeiro das pessoas é essencial à sociedade que desejamos. E por isso, devemos começar por aqui. A pandemia e a emergência climática mostraram que os princípios e os valores do LIVRE são indispensáveis ao país e ao planeta. Ficou claro que aquilo que teoricamente nos diferencia de outros partidos é também aquilo que a sociedade precisa. E por isso mesmo, é aí que devemos focar a nossa ação. É com as nossas especificidades que melhor conseguimos contribuir para o mundo e é a nossa responsabilidade fazê-lo. E para que é tudo isto? Para uma sociedade radicalmente democrática, igualitária e sustentável. Obrigada.